Música Boa noite, está começando mais um Estação Cultura. E no programa de hoje, tu segue acompanhando a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Nós também conversamos sobre a apresentação da OSPA no Teatro São Pedro, que acontece amanhã. E começamos com literatura. Daqui a pouco vamos conversar com a poeta Maria Carpe sobre o lançamento do seu mais recente livro. Mas agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo. E hoje tu vai falar de dois romances. Pois é, o primeiro deles, Açúcar de Melancia, do Richard Brautigan, o autor norte-americano. Esse livro saiu pela primeira vez em 1964 e agora está chegando pela José Olímpico, com tradução do Joca Terron. É uma história esquisita, porque se passa num lugarejo chamado Eu Morte. A maioria das coisas nessa cidade, nesse lugarejo, são feitas com açúcar de melancia e as pessoas seguem um líder lá. E o interessante é que as pessoas que analisam esse livro colocam como um livro surrealista, tem muito de nonsense nessa história. E também alguns dizem que é uma alegoria ao período em que o livro foi lançado nos anos 60, aquele período de contracultura. Fica a dica para quem quiser conhecer o Richard Brautigan. E agora um romance do Simval Medina. Simval Medina, grande autor gaúcho, grande autor brasileiro, com o mistério da estrada de Petrópolis. Petrópolis. Essa é uma história pouco conhecida do Brasil. O Getúlio Vargas, em 1933, presidente da República, ele sofre um acidente na viagem do Rio de Janeiro para Petrópolis. Caiu uma pedra em cima do carro presidencial, matou um assessor, ele fraturou as pernas, a esposa também fraturou as pernas. E na época se pensou que talvez pudesse ter sido um atentado. E até hoje essa história ficou meio mal contada, tem muitas nuances aí que nunca ficaram muito bem esclarecidas. E o Simval Medina aproveitou esse momento histórico para colocar ficção em cima dele. É um jornalista do governo na época que vai contando essa história e falando também, naturalmente, da situação brasileira daquele período. Gil, e todo sábado tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura, 107,7. Inclusive, o Simval Medina vai participar nesse sábado do Tons e Letras, a partir das 11 da manhã. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, como foi construir, pesquisar para esse seu romance, que aliás é muito bom. Gil, e agora a gente vai falar de outro lançamento. Ocorre amanhã à noite, na Livraria Cultura em Porto Alegre, o lançamento do livro O Cego e a Natureza Morta, da poeta Maria Cara, que está aqui. Tudo bem, Maria? Tudo bom. Que legal te receber. Muito prazer. Aqui na Estação Cultura para falar deste teu novo livro. Sim. É um livro que estava guardado na gaveta ou no computador há cinco anos. Sim. Ele já está pronto há cinco anos, esse livro. Mas eu fui publicando outros. Eu vou escolhendo conforme a ocasião. Há dois anos atrás eu lancei O Perdão Imperdoável, porque numa época de muita divergência, né? Então eu queria colocar alguma coisa que trouxesse paz. Então foi um pensamento sobre o perdão. Esse livro eu faço um pensamento sobre o ver, sobre o enxergar e peço ao cego que me ensine a ver com a sensibilidade. Inclusive eu tenho dois poemas ou três que falam muito bem da nossa época atual. São os poemas do olho gordo, olho da ambição, da avareza, que torna tudo objeto, até as pessoas se tornam objeto, desfrutável. Por isso eu peço ao cego que me ensine a ver com sensibilidade. E como é que surge para ti essa questão? Porque tu és uma poeta temática. Sim. Como é que surge esses temas? Dependendo do que está acontecendo ao redor? Sim, muitas vezes sim. Por exemplo, no geral, a dor foi em plena ditadura. Tinha gente sofrendo, né? Porque eu faço um amálgama do testemunho de quem participou dessa dor geral, né? Que forma um amálgama de força. Então eu fiz saber, eu refletir sobre a fome. Aquele livro que ficou finalista da Jabuti, que eu entreguei para vós, a migalha e a fome. Então são temas humanos. São temas que sempre nos pervadem, né? E eu faço que nem uma partitura musical. Eu me apaixono por aquele núcleo e vou desenvolvendo, desenvolvendo. No caso desse livro, Maria, também tem um diálogo com a filosofia, né? Sim. Que é uma paixão da tua vida como leitora, né? É. E como é que você estruturou esta obra? Eu disse, como para minha neta Mariana, que poesia e metáfora não se explica. Depois de escrever o poema, a gente se retira e o leitor é que vai fazer a sua interpretação. Mas a estrutura eu posso falar. Da estrutura de como foi organizado. Eu escolhi três paradoxos e desenvolvo os três paradoxos. Aliás, a poesia lida com os paradoxos, o claro e o escuro. São os oxímeros, né? Então o primeiro é as brasas da escuridão. Que é aí quando eu convoco o cego a adentrar no escuro, a ver melhor. Depois eu falo, depois das brasas da escuridão, eu falo noite em claro. Que a gente tem que ficar em vigilância nos momentos difíceis, como testemunha da escuridão, até ver a aurora surgir. E o último, que é a fala feminina, é a ausência ardente. Porque sempre nos falta alguma coisa nessa vida. É o que os psicanalistas chamam o desejo. Algo sempre nos falta. Muito bom. Inclusive, Newton, numa entrevista que a gente fez para o Tons e Letras, a senhora falou que tem mais 22 livros, é isso? Antigamente eu tinha pudor de dizer, como se eu tivesse 22 amantes. Eu tenho 22 livros inéditos. Fiquei trabalhando. Eu sou da retiração. De ficar comigo mesma, de desenvolver o que não prejudica o meu cotidiano. O cotidiano nunca prejudica. Aliás, ao contrário. O cotidiano nunca prejudicou a poesia. Trabalhei na PUC, trabalhei no Juizado da Infância. Maria, muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Para encerrar, podia ler, por favor, o trecho de um poema? Posso, sim. Vamos ver o que eu marquei aqui. Noite em claro. Emboscou-se no dia para calar as estrelas. Emboscou-se no verme para esvaziar a fruta. Emboscou-se na epiderme para acalmar a escuta dos rios. A nudez da luz sem o vidente. Os insetos tontos sucumbem às velas votivas. O que foi escrito sem que se escrevesse. Será lido sem os livros. Noite em claro. Os amantes não precisam do alfabeto. Lembrando, então, que o lançamento de O Cego e a Natureza Morta acontece amanhã, sete horas da noite, na Livraria Cultura, na Avenida Túlio de Rosa, número 80. Muito obrigado, Dilma. Obrigado, Maria Carpe, pela presença de vocês. Eu que agradeço. E para encerrar esse bate-papo sobre literatura, mais uma dica. O Sarau Elétrico de amanhã faz uma homenagem aos 80 anos de Luiz Fernando Veríssimo com a presença do escritor. Participam do Sarau Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com canja especial do flautista radicado na Alemanha, Vladimir Soares. O Sarau do Veríssimo começa às 9 horas da noite, no Ocidente. E Domício, a gente fala sobre o que agora? Bom, a gente segue falando sobre esse grande evento, um dos maiores eventos culturais do Estado, que segue até sábado na Serra Gaúcha, que é a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que começou nesse final de semana passado. E o Estação Cultura, em parceria com a produção de TV da SPM Sul e o GNC Cinemas, está apresentando matérias sobre o evento. Vamos ver agora como foi a primeira noite do festival. Hoje, não sei se vocês já viram, estão inaugurando o Museu do Festival de Cinema de Gramado, ali nos altos, ao lado do cinema, que está, olha, está uma beleza. Não é porque eu dei algum material, está indo que eu digo isso, está uma beleza mesmo. É um negócio que a gente diz, a gente fica orgulhoso. Eu conheço a Casa de Cinema de Paris, não chega perto do nosso museu aqui. O museu é a Casa da Sétima Arte. Então, uma pessoa que gosta de cinema vai poder entrar aqui e entender um pouco mais, conhecer os seus grandes atores, os grandes diretores, as grandes atrizes e onde elas estiveram dentro do festival. O Aquarius, ele está gerando uma energia muito grande, uma energia não só em torno do próprio filme, pelo que ele é. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme, porque a gente teve pré-estreia no Recife, no Rio, essa abertura de gramada é extremamente importante para o filme. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme. E concorrem na amostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado, curtas-metragens brasileiros e longas brasileiros e estrangeiros. Começam a ser exibidos os longas estrangeiros que disputam o Kikito de melhor filme. Confira agora as produções que concorrem nesta categoria. Para que não sepan, eu não sei se o Kikito. Aqui não me pediu. 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 Boa tarde, companheira. Boa tarde. O que posso ajudá-lo? Bom, nós estamos fazendo uma investigação e precisamos de cooperação. Você por que se olvida? Você viu este homem por aqui? Não. Perdóname, mas por aqui não aconteceu nada. Perdóname, mas por aqui não aconteceu nada. Perdóname, mas por aqui não aconteceu nada. A cocina... Olá, depois jogás com a câmera. A partir de agora, você, você é uma câmera, me filmás a mim, a mim, nada mais que a mim, todo o tempo. Haga o que diga, diga o que diga, este com quem este. Nada, nem ninguém se interpõe entre você e eu. E a partir de agora, você é minha sombra. Sim, 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 entendi perfeito. Perdóname, não olhei de aclarar, isso é minha sombra muda. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem mais Festival de Cinema de Gramado. E na noite deste domingo, rolou a entrega do prêmio Assembleia Legislativa e na nossa página do Facebook, você confere a lista completa dos vencedores da Mostra de Curtas Gaúchos. No próximo bloco, a gente conversa sobre o concerto da OSPA desta terça-feira. É um instante só. E amanhã acontece mais um concerto da série Teatro São Pedro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A OSPA recebe pela primeira vez o maestro Rosen Gergov, da Orquestra Sinfônica da Rádio Nacional da Bulgária. Outro destaque da noite é a apresentação de uma obra inédita, composta e interpretada pelo paranaense Fernando Dedos, que está aqui conosco, obra feita para esse instrumento eufônio, também conhecido como bombardino, isso? Isso, exatamente. O nome eufônio, inclusive, é uma das coisas da minha pesquisa de estar trazendo cada vez mais a nomenclatura, mas se as pessoas, então, confundem, ah, o bombardino é o eufônio, o eufônio é o bombardino, são, tecnicamente, o mesmo instrumento, mas é mais um nome específico a esse tamanho de bombardino, que é o eufônio, o instrumento mais usado, assim, universalmente falando. Bom, em termos, ele dentro da orquestra, ele tem uma peculiaridade que ele não... é difícil de notar o som dele entre os outros instrumentos, né? Essa é uma característica dele. É, o eufônio, assim, ele, quando ele trabalha na orquestra, ele trabalha juntamente aos metais, orquestra, por exemplo, aqui, é legal se referir tanto à orquestra sinfônica com cordas, ou talvez uma orquestra de sopros, que é as bandas sinfônicas, é onde o instrumento ganha mais destaque. Dentro da orquestra sinfônica, por exemplo, como a ospa, ele participa como solista em algumas peças, ele não é um instrumento, por exemplo, que está em todas as obras, ele acaba sendo um... É um coadjuvante solista que entra como convidado, tá, ocasionalmente, assim como o saxofone, por exemplo, que não está tanto na orquestra sinfônica. E, nesse caso, ele é muito comum, então, de estar realmente como solista na frente, que é o caso desse concerto que será feito aqui. Bom, e esse concerto tem uma obra que tu escreveste sobre encomenda da ospa, é isso? Exatamente. Eu, paralelamente com a carreira de intérprete, de instrumentista, eu tenho uma carreira como compositor, tanto de música de concerto como música popular, e, então, essa foi uma oportunidade para eu escrever o meu primeiro concerto, assim, um pouco mais tradicional, né, uma peça já com mais de um movimento, de um andamento, para, originalmente, pensado para o eufônio e a orquestra sinfônica completa. Bom, a gente viu algumas imagens tuas tocando ali, numa apresentação lá em Maringá, no Paraná, de onde tu é, e já é um outro pensamento sobre o eufônio, né, que tu trabalha ali um pouco mais a questão de ritmos folclóricos, que ele também é bem utilizado nesse sentido, né? Isso, é, e também, juntamente, eu tenho esse trabalho daí da música de câmara, que eu faço umas performances solo, algumas coisas de improvisação, utilização de efeitos, técnica estendida e etc., justamente com a proposta de, eu diria, anexar o instrumento a diversos meios musicais, assim, o máximo possível de meios musicais, tanto na música de concerto quanto na música popular. Mostrar as possibilidades do instrumento. Exatamente. Nessa obra, que tu disse que ela já é uma construção de uma obra mais clássica, sinfônica para a ospa, como tu acaba trabalhando ele, assim, como é essa obra e em que estilo a gente pode adequar ela? Certo. Bom, no Brasil, não se tem muitas obras originalmente pensadas para o eufônio como solista, e, então, essa foi a oportunidade, então, de escrever o primeiro concerto, porque concerto é um nome mais genérico da música clássica, que já vem lá do século XVIII, lá para lá, para frente, lá nas épocas de Beethoven, para frente, Reikovsky, etc., aquela concepção de um concerto para violino, etc., justamente por esse desenvolvimento mais recente do repertório, essa, então, é a primeira vez que vai ser tocado um concerto nesses moldes mais tradicionais, que, nesse caso, eu diria um concerto com três movimentos, uma peça longa, uma peça que vai ter lá seus 20 minutos, no total, totalmente proporcionando o eufônio como protagonista, e, no caso desse concerto específico, eu quis, mais ou menos, escrever o concerto que ainda não tinha sido escrito, mesmo, então, de uma maneira mais popular, eu diria, porque eu utilizo influências de ritmos brasileiros, como choro, frevo, cirandas, e alguns tipos de movimentos onde o eufônio mesmo faz parte do gênero, etc., então, ele é mais ou menos uma homenagem, que faz parte da minha pesquisa, ao eufônio dentro da música brasileira, ele vai passando por várias, ele vai contando várias histórias do concerto, até chegar no final, assim, então, é uma relação entre os instrumentos da orquestra e o eufônio como protagonista, Isso é, Fernando, lembrando, então, que o concerto da OSPA acontece amanhã, na terça-feira, a partir das 20h30, lá no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo aqui a Porto Alegre, certo? Bom, a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, Nilton, não? Ainda temos mais, voltamos... Não, antes disso, Domício, nós voltamos a falar do Festival de Sistema de Gramado, um dos destaques da programação do sábado foi a exibição do filme Elis e a homenagem ao ator Tony Ramos. E durante o dia, a atriz Sônia Braga, que recebeu o troféu Oscarito, conversou com jornalistas e fãs, ela integra o elenco do filme Aquários, que estreia esta semana nos cinemas de todo o Brasil. Participar de cinema é você ter prazer constante, entender, de trabalhar aquelas horas todas, ir pra casa, comer, dormir, e no dia seguinte encontrar toda a equipe novamente e participar daquela vida novamente. E especialmente nesse filme, eu encontrei a minha equipe favorita. Eu vim a primeira vez por curiosidade, mas aí eu cheguei aqui e passei o dia inteiro em tirando o fato com os artistas e o Fernando. Aí todo ano eu vim. Eu tenho uma revista, que eu pego os autógrafos, e aqui, ó, só falta o da Sônia Braga. E aí sempre assustou, eu sou o Tê. E aí sempre assustou, eu sou o Tê. E aí sempre assustou. Qual foi o maior exercício de interpretar a Elis Regina? Interpretar a Elis Regina. Eu sou muito fã, desde bem jovem, adolescente eu já escutava. Aí com 19 anos eu li a biografia dela, uma biografia que tem sobre ela. Fui uma cabeçada, fiquei apaixonada, fiquei louca. E aí fiquei ouvindo mais ainda o repertório, meu cabelo já era cortadinho igual o dela, desde os 14 anos. Fã. E depois como artista, entendendo a obra colossal que ela tem, assim. Acho ela uma artista brilhante. Ela se foi com 36 anos, mas deixou uma obra brilhante mesmo, né? Então, experimentar isso em mim foi um grande desafio. Como você está se sentindo com a estreia desse filme? Feliz Regina! Eu sou um homem de multimídia, eu sou um homem que trabalha nisso há 52 anos. Poder estar participando no 44º ano do festival, com essa visibilidade toda e com essa manifestação popular, o que eu posso dizer, minha querida, a não ser que bom, que bom estar aqui. Bravo! E agora sim, essa edição do Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, né, Nelton? A gente volta então amanhã, 9h30 da noite, aqui pela TVE. Tchau! Tchau! Tchau!